O que está acontecendo na Avenida Presidente Kennedy? O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa está investigando o assassinato do sargento Carvalho Júnior morto a tiros da última sexta-feira quando ele estava próximo à Avenida Barão de Gugué, em Teresina. O repórter Felipe Reis entrevistou o delegado Bareta sobre o crime. Não é verdade, Biscoito? Você vai ver o que ele disse sobre esse caso. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações mais notícias, atualizar esse crime aqui na tela da grandona. Vamos assistir. Felipe Reis, aqui. Uma morte com características de execução. O sargento Carvalho Júnior estava nesta caminhonete quando criminosos chegaram armados e o surpreenderam. Os disparos mataram na hora o policial militar que era lotado no 11º BPM de Timon. Após a execução, os bandidos fugiram no mesmo carro em que chegaram para executarem o sargento Carvalho Júnior. O veículo em seguida foi abandonado. Os criminosos conseguiram fugir. Nada foi roubado da vítima. O crime foi gravado por câmeras de monitoramento instaladas próximas da Avenida Barão de Guguéia, na zona sul de Teresina. As outras pessoas que estavam entrando na caminhonete não foram atingidas pelos tiros. Essa conduta criminosa, onde esses indivíduos chegaram, esse veículo, fizeram a abordagem a essas pessoas, onde lá tinha o sargento da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que foi morto. Eles estavam num carro, depois se deslocaram, deixaram o carro num certo local, depois pegaram o outro. Você vê que tem o local imediato, o mediato e o relacionado. Nós estamos já fazendo as diligências necessárias. A investigação está bem adiantada, bem adiantada mesmo. Eu posso garantir que esses indivíduos serão identificados, localizados e presos. Tanto aqueles que agiram diretamente ali no local, como os outros que participaram indiretamente. Porque nesse caso, nessa conduta, a gente pode verificar que teve os autores materiais e teve também os coautores e partícipes. Quando digo que confio na Polícia Civil, Polícia Militar do Estado do Piauí, Civil do Maranhão, Polícia Militar do Estado do Maranhão, os caras estão correndo atrás, os caras estão investigando. E a questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, esses desgraçados vão confessar presos e vão confessar o crime. A polícia está no encalço de tudinho. Desde quem matou até descobrir quem foi o mandante, se existiu o mandante para isso.